O Flamengo segue na briga com o Gabigol assumindo as responsabilidades. Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o Limodói. Falar um pouco sobre essa vitória do Flamengo, sobre o Grêmio 4x2, uma vitória importante. Finalmente o Flamengo realizou esse jogo atrasado e agora a tabela está tudo igual, todo mundo com o mesmo número de jogos e o Flamengo está a 4 pontos da liderança, está em segundo lugar, 4 pontos atrás do Internacional. Antes de nós falarmos dessa vitória rubro-negra, eu pedi para você deixar o seu like, não se esqueça também de se inscrever no canal. Você ainda que não está inscrito no canal, aperta o botão vermelho de inscrever-se e ajude a fortalecer por aqui. Sem dúvida alguma é uma vitória que tem como protagonista o camisa número 9, o Gabigol. Curiosamente, a gente vai falar e contar um pouquinho a história desse jogo, ele iria ser substituído, mas antes de ser substituído, o Pedro já estava no seu final de aquecimento, antes de subir a plaquinha, certamente o Gabigol seria substituído. O Gabigol conseguiu protagonizar os melhores lances do Flamengo, fazendo gols, dando assistência e etc. Mas vamos iniciar, isso aqui é curioso, porque isso aqui a gente pode identificar inclusive com uma resposta. Foi no início da partida, a gente observa que o Flamengo está fazendo um bloco médio baixo, e este jogador aqui é o Gabigol. Teve aquela discussão, falada inclusive pelo seu treinador Rogério Senna, ah, o Gabigol não faz recomposição, o que ele quis dizer? É um jogador que não tem movimento de solidariedade defensivo, que não consegue ajudar na recomposição defensiva. E aqui o Gabigol está muito intuitivo, ajudando na organização defensiva, foi importante e vai passar um pouquinho por isso. Inclusive eu vou iniciar a nossa análise falando da organização defensiva do Flamengo. E não deu certo, é um ponto negativo, principalmente no primeiro tempo. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, mas tem como a mesma característica. Observe que o Flamengo tenta subir um pouco mais do seu bloco, e aqui, por exemplo, deixa três oportunidades de passe. Um pouquinho mais atrás, um aberto pelo lado direito, e mais à frente. Aqui o Arrascaeta vai tentando diminuir a opção de passe, assim como o Everton Ribeiro, que jogou aberto pelo lado direito, marcando o possuidor da bola, e o Gabigol também tentando aqui agredir o espaço, que é do Kahneman. Mas tem três espaços de jogadores completamente livres. E isso passou muito pelo primeiro tempo. Um outro exemplo, com a mesma premissa, inclusive um Flamengo desorganizado. Observe que aqui o Kahneman, que possuidor da bola, ele tem três possibilidades de passe de homens livres. Por quê? Quatro jogadores do Flamengo, aqui é Gerson, Gabigol, Arrascaeta e o Everton Ribeiro, na mesma faixa do campo. É um Flamengo tentando diminuir o espaço do portador da bola, mas, em compensação, abrindo possibilidades, e não diminuindo as possibilidades de passe. Então, o Flamengo não é agressivo, não é ativo no possuidor da bola, e tampouco em diminuir suas possibilidades. Isso tudo está errado. Aqui a gente observa o Gabigol e o Arrascaeta. Ambos ficaram a ver navios. Um passe simples, que chegou no Matheus Henrique, dentro do círculo central, quebrou essa linha do Flamengo com muita facilidade, por muita desorganização. E aqui a gente observa haver um período de desorientação. E ainda nesse período, eu trago mais um exemplo, que acaba personificando e ilustrando mais fácil como ficou desorganizado e não deu certo. Observe que o Diego, que está um pouco mais à frente, o Diego que trabalhou no 4, 2, 3, 1, sem a bola, ele sendo esse um dos dois, à frente da última linha com o 4, e o Gabigol está atrás dele. A gente até observa os jogadores gesticulando, olhando um ao outro, porque é notório, isso aqui é óbvio, que estava desorganizado. E o Flamengo, no primeiro tempo, teve dificuldades com isso. E aí essa marcação, essa falta de marcação, essa falta de cobrir a bola, passa pelo gol do Grêmio, que não é um ponto único no Campeonato Brasileiro. Já foi repetido, eu vou mostrar a vocês. O sonidor da bola traz para a perna canhota, nesse período a bola está descoberta, e o Diego Souza faz um movimento de infiltração entre o Arão e o Gustavo Henrique, ambos fizeram a zaga do Flamengo, e ele consegue cabecear e finalizar com muita liberdade. E isso, óbvio, a gente pode recapitular e lembrar o que aconteceu no estádio do Morumbi, que foi igualzinho. O Daniel Alves trouxe a bola para a perna canhota, a bola ficou descoberta, a zaga do Flamengo ficou plantada, com a orientação corporal errada, e entrou no corredor central, que na ocasião foi o Luciano, também foi o gol de São Paulo. O equívoco, ele parte do mesmo princípio. É o bola descoberta, a orientação corporal deve estar correta, deve estar entrosada, tem que ler a jogada. É aquilo que a gente fala, o posicionamento do zagueiro, ele acaba interferindo diretamente e indiretamente, de acordo com a sua interpretação da jogada do adversário. Ambos interpretaram errado, e agora vamos para o segundo tempo, e a história muda completamente. O que mudou? Mais do que taticamente, que o 4-2-3-1 acabou se configurando num 4-4-2, inclusive motivado para tentar melhorar essa marcação do Flamengo. O Flamengo precisa melhorar no período sem bola. Foi o mérito do Flamengo na vitória sobre o Palmeiras? É marcar sem bola. E os jogadores têm que ter essa intencionalidade, realmente, de ser agressivos, de serem intensos, de cobrirem sempre a bola, porque vai facilitar o jogo de todos os outros companheiros, sobretudo no sistema defensivo. E o que mudou no segundo tempo? A aceleração. Então aquele Flamengo cadenciado, aquele Flamengo aceitando aquele jogo vagaroso do Grêmio do primeiro tempo, mudou. Foi um Flamengo possivelmente motivado pela necessidade do resultado, acelerou o seu jogo, foi mais veloz, foi mais agressivo, buscou o gol e buscou recuperar a bola mais rápido. Isso inclusive cresceu alguns jogadores individualmente, que tiveram mais liberdade e mais movimentação. Um deles é o Gabigol. A jogada vem pelo lado esquerdo e recebe um passo em profundidade, faz a profundidade pelo lado esquerdo, que é para o Bruno Henrique ter feito, não conseguiu fazer, o Bruno Henrique tem dificuldades, está tendo dificuldade jogando aberto, não está conseguindo a profundidade. O Gabigol consegue fazer a jogada pelo lado esquerdo, faz a jogada pela linha de fundo e quem fechava na segunda trave, o Everton Ribeiro, que assim como o Bruno Henrique estava dentro da área, o Everton Ribeiro empata, deixando tudo igual. A construção do segundo gol do Flamengo tem como personagem aquele que marcou, o Gabigol. Desta vez ele rompe as linhas do Grêmio, trabalhando no entre-linhas, com velocidade, com agressividade, recebe o passe do Gerson e encara a última linha do Grêmio. E aí tem uma questão que é minha, pessoal, que eu interpreto no jogo do Renato Gaúcho, que eu tenho uma crítica sobre o jogo dele. Essa marcação individual que o Renato Gaúcho prega nas suas equipes, principalmente no trabalho do Grêmio. É muito fácil, em aspas, ludibriar essa marcação, uma vez quando tem movimentação, quando o jogador não está mais ocupando, a última linha, principalmente o Kahneman, quando perde a referência, eles ficam desorganizados e passam em alguns gols do Flamengo, inclusive isso. O Gabigol encara a última linha e, antes de entrar na área, dá um belíssimo chute, surpreendendo o goleiro Vanderlei, virando o jogo Flamengo 2x1. E num período de transição ofensiva, o Flamengo ampliou ainda mais o placar e observe a desorganização do Grêmio. A gente observa que existe uma desorientação, porque a gente fala muito desse jogo de individualidade, de marcar individual. O Flamengo com muita movimentação, já tinha o Bruno Henrique, já tinha o Rascaeta e o Gabigol pelo lado esquerdo. Mais uma vez, o Gabigol explora o lado esquerdo, o lado defensivo direito do Grêmio, entra na área, o Rascaeta vai fechar, 3x1 para o Flamengo. 3x1 para o Flamengo, confortável no placar, parecia que o Flamengo poderia ampliar ainda mais, e o Rogério Senna começa a modificar. Tem algumas modificações que continuam não fazendo sentido e continuam não tendo necessidade. A primeira modificação, sai o Diego, coloca o João Gomes, fica claro que ele quer um homem de contenção, que é um homem, aspas, primeiro volante. Depois ele tira o Gabigol, o Gabigol não conseguiu resistir a essa adoração do Rogério Senna de tirá-lo. Ele acaba colocando o Pedro, que é um homem mais de referência, que é um homem mais de retenção, mas é um pouco mais lento. O Flamengo poderia, inclusive, explorar a velocidade do Gabigol e o ímpeto defensivo que ele estava tendo, mantendo na primeira linha, fazendo a marcação um pouco mais pressionada, mas preferiu o Pedro, que é um jogador que não acompanha tanto na marcação, que já tem outra característica. Tirou o Gabigol, tirou o Everton Ribeiro, colocou o Vitinho, colocou o Pepe, o xodó do Rogério Senna, para variar. O Diego Souza diminui para o Grêmio, numa falta muito distante, pegou bem de três dedos na bola. Houve um pequeno desvio no gesto suficiente para acabar com as possibilidades do Neneca, que, na minha opinião, por uma fração de segundos, ele acabou tentando adivinhar. Deu um passo, meio passo para o lado direito. Acabou quebrando ele, não conseguindo voltar, retornar. Uma boa cobrança do Diego, foi forte também. Todo mérito, cobrador do Diego Souza. O Flamengo chega aos números finais, mais uma vez, aproveitando a desorganização do Grêmio, com o Isla pelo lado direito. Abriu o corredor para o Isla, e foi aquele bom e velho Isla, que aproveita o corredor pelo lado direito, este que foi criado pelo Vitinho, que cadenciou pelo centro. Desorganização da última linha do Grêmio. Com toda a liberdade, ele entra na área, tem o chute e o desvio, e dá números finais à partida 4x2, gol do chileno. Então, tudo aquilo que nós temos observado no Flamengo no campeonato, principalmente se nós recortarmos esta era Rogério Senna, foi comprovada nesses 90 minutos. É um Flamengo irregular. Bons momentos, e muitos maus momentos. Um Flamengo desorganizado no período da organização defensiva, no primeiro tempo a marcação não encaixou, o Flamengo estava muito lento, isso favorece demais o adversário. Se o Flamengo conseguir ter um equilíbrio entre agilidade, verticalidade, construção e cadência, vá se tornar um time mais competitivo. Já está no final da temporada, então praticamente esse ideal está longe da realidade. mas o Flamengo também consegue encontrar aceleração, encontrar um caminho, fazer o que fez, matar a partida, já vir 3x1, e é um Flamengo competitivo. Este Flamengo, ele consegue alcançar o Internacional, e ele consegue pleitear e lutar pelo título até a última rodada. Este outro, esta versão lenta, esta versão cadenciada, esta versão passiva, ela não briga pelo título. Pessoal, eu encerro o vídeo por aqui, mais uma vez peço a vocês deixem o like, se inscrevam no canal, até o próximo vídeo, um forte abraço a todos vocês, e tchau, tchau.